E aí galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucco GP Play e no vídeo hoje vamos aí com Pokémon GO aqui no canal bom galera Pokémon GO no canal tinha parado um tempo eu vou voltar com as gameplays agora porque eu tô com celular novo tá mas vai ser o seguinte como eu trabalho trabalho em horário comercial não tenho tempo para poder sair para poder ficar gravando né então vou fazer como eu vou estar gravando aí as minhas evoluções para vocês vou estar gravando é igual é a minha ida né do trabalho para casa e do da casa de casa para o trabalho né é algumas ocasiões especiais é mais em ônibus mesmo vai ter tipo uma gameplay só em ônibus tá vai ter é com voz de fundo do pessoal falando normalmente tá galera porque como eu disse tenho pouco tempo para gravar isso aí mas nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí a minha conta da onde que eu parei vocês vão ver como que ela tá né Qual que é a situação dela no momento e os Pokémon que eu tenho nela beleza galera então é isso Pokémon GO voltou aqui no canal então vamos nessa bom galera gravar Pokémon GO é muito complicado para mim né porque como eu trabalho no horário comercial fica meio complicado né além de eu ter é ser casado de um filho eu preciso de eu ter para minha família o tempo que eu uso aí na parte da noite é para ficar com eles né que eu prezo muita família então por isso que eu vou gravar aí é Pokémon GO é apenas em ônibus trabalho para casa casa trabalho né e algumas ocasiões especiais que eu tiver tiver que sair para gravar aí algum feriado alguma coisa assim talvez que eu saia para algum outro lugar vou tá gravando eu vou mostrar minha conta para vocês como que tá no momento ela tá aí é no nível 24 tá é eu tô com 110 de dinheiro sou do time místico normal minhas medalhas aí ó várias medalhas e bal 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 beleza aqui tá certinho mostrar o meu body porque no momento é o Magikarp porque que onde que eu moro não sei porque é difícil achar Magikarp mostrar meus itens aí como que estão aí eu tenho um potinho super potinho revive lucky egg incenso aí Great Ball 6 uma pokebola na galera e 33 ultra bolas 4 lures 27 raspberries e um só incubador normal não sei se eu arrumo outro incubador tá mostrando a minha Pokédex a minha Pokédex atualmente está aí com 116 pokémon 118 vistos né porque deixa eu ver aqui ó eu perdi aí um Machamp e também perdi um Gyarados eu vi o Gyarados e perdi o Gyarados isso mesmo eu vi selvagem cara mas eu tenho alguns pokémons interessantes aí que o pessoal é fala que é difícil de achar né igual Lapras é Porygon também não é um pokémon muito fácil de achar eu tenho ele peraí ah tá não tá falando de evolução aqui Snorlax né Electrabuzz é fácil de achar pelo menos aqui tem um Gengar aí então tem até uns pokémon interessante Arcanine né mas beleza vamos tá mostrando para vocês agora os meus pokémon aí por CP né que fica melhor por CP aí o CP aí então galera vocês podem ver aí que eu tenho um Dragonite IV86 esse Raidon aqui tem um IV mais ou mais ou menos eu não sei o IV direito tem que ver depois eu tenho aí também um Vaporum 82 1674 de CP Snorlax 1573 Jinx 1532 Scyther 1259 Magma 1249 Snorlax 1234 Magma 1230 Electrabuzz 1226 Snorlax 1225 mais mais esses nós 91 de Ivi galera ó tem um muito Electrabuzz tá galera eu pego num lugar aqui que a gente eu peguei né no lugar aqui que a gente chama é que o nome do lugar é Pedra da Cebola esse monte de Electrabuzz com CP até bom aqui tem um Kingler aí ó Nine Tails Venossauro então galera os meus pokémon aí mais forte são esse né eu tenho deixa eu ver os ovos aqui que eu tenho aqui tem até um ovo de 10 quilômetros aqui para chocar e muitos de 5 então galera vai 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 ser desse jeito cara eu vou mostrar aí para vocês os 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 gameplay aqui do canal de Pokémon GO vai ser mais eu evoluindo dos meus pokémon forte aí né vai ser eu procurando os pokémon aí no trabalho para casa e da casa para o trabalho é também vai ter é explicação e sobre os IVs né se vocês quiserem os melhores ataques né eu vou dar torcendo e evoluindo e torcendo para ver um ataque bom né um ataque perfeito aí dos pokémon né então tomara que isso aconteça e dê certo esse tipo de gameplay aqui no canal vai cara vai ser hilário aí é as gameplays de ônibus porque eu fiz um teste aí de uma gameplay e tinha uma senhorinha conversando o cara no no ônibus que era muito engraçado saiu a voz dela é na gameplay que eu tava gravando eu só que eu perdi né essa gameplay eu excluí ela sem querer do celular então eu perdi ela não deu não dá para trazer ela para vocês mas eu isso me deu uma ideia eu gostei então vou fazer desse jeito trazendo no busão para vocês foi foda demais galera então o vídeo de hoje é isso só para falar mesmo que eu voltei com as gameplays de Pokémon GO vou trazer dessa forma no busão aí e algumas ocasiões especiais e evolução beleza galera ou se eu capturar algum pokémon interessante aí eu conseguir gravar para vocês então é isso galera se você quiser ganhar pokémon grátis tem três métodos ensinando você a fazer isso na descrição do vídeo e se você gostou do vídeo deixa um joinha compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui tchau Tchau, tchau.